Boa noite Fortaleza, boa noite galera forrozeira que curte essa casa de show maravilhosa que é o Cantinho do Céu. Lanúcio Produções apresenta pra vocês o melhor do forró pé de Serra do Ceará. Com vocês, ao vivo, forrozão, ferro na boneca. As suas brigas não vão resolver, nem vão mudar meu modo de pensar. Só uma coisa pode acontecer, continuando assim você vai me perder. É tão difícil eu chegar em casa e ter um sorriso pra me receber. Isso me deixa tão contrariado, mesmo assim me calho, eu gosto de você. Mas acontece que eu estou cansado de ter na vida tanta confusão. Esse ciúme vai matando aos poucos o amor que existe em meu coração. Se tô na rua, pensei em ir pra casa, mas eu perco a graça e a opinião. Esse ciúme já me fez sentir que um amor assim já não tem condição. Mude esse seu jeito de falar, esse seu modo de tratar. A quem te ama e lhe quer bem. Pensei pra você não se arrepender, continuando desse jeito, você pode me perder. As suas brigas não vão resolver, nem vão mudar meu modo de pensar. Só uma coisa pode acontecer, continuando assim você vai me perder. É tão difícil eu chegar em casa e ter um sorriso pra me receber. Isso me deixa tão contrariado, mesmo assim me calho, eu gosto de você. Mas acontece que eu estou cansado de ter na vida tanta confusão. Esse ciúme vai matando aos poucos o amor que existe em meu coração. Se tô na rua, pensei em ir pra casa, mas eu perco a graça e a opinião. Esse ciúme já me fez sentir que um amor assim já não tem condição. Mude esse seu jeito de falar, esse seu modo de tratar. A quem te ama e lhe quer bem. Pensei pra você não se arrepender, continuando desse jeito, você pode me perder. Mude esse seu jeito de falar, esse seu modo de tratar. A quem te ama e lhe quer bem. Pensei pra você não se arrepender, continuando desse jeito, você pode me perder. Pensei pra você não se arrepender, continuando desse jeito, você pode me perder. Pensei pra você não se arrepender, continuando desse jeito, você pode me perder. Só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso Só saber E aí? Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Vamos dançar Telefone pra contatos 085-9116-4194 Falar com Alessandro Lanucci Ferro na boneca Direto do cantinho do céu em Fortaleza, Ceará Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso Fale agora, eu preciso Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Eita, só choqueado é nada de bom Vamos nós Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dá-lhe aí, torçosa! Vai! Vamos dançar! Eita, balançado bonito! Sempre espero por você E não vem nem eu mesmo sei porquê Mas um dia vai brilhar Outra noite vai chegar E você longe de mim Quando a gente se encontrou Eu pensei Nunca mais perder você Mas confesso, me enganei Você foi e eu fiquei Com você no coração Toda vez que eu acordar E na cama procurar O calor dos braços seus Novamente vou chorar Pois no quarto vai estar As lembranças de um adeus Toda vez que eu acordar E na cama procurar O calor dos braços seus Novamente vou chorar Novamente vou chorar Pois no quarto vai estar As lembranças de um adeus Dos, 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 dos Sempre espero por você E não vem nem eu mesmo sei porquê Mas um dia vai brilhar Outra noite vai chegar E você longe de mim Quando a gente se encontrou Eu pensei Nunca mais perder você Mas confesso, me enganei Você foi e eu fiquei Com você no coração Toda vez que eu acordar E na cama procurar O calor dos braços seus Novamente vou chorar Pois no quarto vai estar As lembranças de um adeus Toda vez que eu acordar Toda vez que eu acordar E na cama procurar O calor dos braços seus Novamente vou chorar Pois no quarto vai estar As lembranças de um adeus Direto do cantinho do céu Em Fortaleza, Ceará Toda vez que eu acordar Toda vez que eu acordar E na cama procurar O calor dos braços seus Novamente vou chorar Novamente vou chorar Pois no quarto vai estar As lembranças de um adeus Toda vez que eu acordar E na cama procurar Toda vez que eu acordar O calor dos braços seus Novamente vou chorar Novamente vou chorar Pois no quarto vai estar As lembranças de um adeus Pode balançar Bora Eita nesse balançar Que eu vou minha bichinha Ferro na boneca Me olhas E o brilho dos teus olhos Me ilumina tudo Me falas Me permita bem bacio Se te quero um pouco Me abraças Eu te respondo então Quando amanhã chegar Vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz Eu te desejo tanto E amanhã Quero te dar amor Igual uma rosa Quando o forte brilha O sol E eu te direi Quase a meia voz Que o tempo nessa noite Que é só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Apaga essa luz Me beijas Que o teu risco Que o teu risco é como um dia 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 E eu te direi Quase a meia voz Que o tempo nessa noite Que o tempo nessa noite Que é só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor Pra te dar E eu te direi Quase a meia voz Que o tempo nessa noite Que é só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor Pra te dar Puxa o fólio aí Tostosa Fosão Ferro na boneca Tirado do cantinho Do céu em Fortaleza Ceará pra você E vamos dançar Põe uma flor no cabelo Quase me tonteia É doido de lua cheia Não quero mais nada Põe um perfume Que me incendeia Faz em mim a sua ceia Quando é madrugada Nunca vi nada tão lindo Quando o sol bronzeia O rosto de uma menina Um corpo de sereia Raios que vem dos teus olhos É que me clareia O amor dessa menina Pega fogo em minha cerveia Ai, ai, ai Ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe E a seu pai Por ter feito e ter guardado Você todinha pra mim Ai, ai, ai Ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe E a sua pai Por ter feito e ter guardado Você todinha pra mim Balança Isso Põe uma flor no cabelo Quase me tonteia É doido de lua cheia Não quero mais nada Põe um perfume Que me querem incender Faz de mim a sua ceia Quando é madrugada Nunca vi nada tão lindo Quando o sol bronzeia O rosto de uma menina Um corpo de sereia Raios que vem dos teus olhos É que me clareia O amor dessa menina Pega fogo em minha cerveia Ai, ai, ai Ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe E a seu pai Por ter feito e ter guardado Você todinha pra mim Ai, ai, ai Ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe E a seu pai Por ter feito e ter guardado Você todinha pra mim Ai, ai, ai Ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe E a seu pai Por ter feito e ter guardado Você todinha pra mim Ai, ai, ai Ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe E a seu pai Por ter feito e ter guardado Você todinha pra mim Chora, sanfoninha Nos braços de uma morena quase morreu um pé do dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Que sentiu amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Num cantinho da cama um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira Com meu sapato pisando no sapato dela Em cima da cadeira que era a minha bela cela Ao lado do meu velho alfosse caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Numa esteira Com meu sapato pisando no sapato dela Em cima da cadeira que era a minha bela cela Ao lado do meu velho alfosse caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-vouro descantarado Que sentiu o amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma gente convidando a balançar No cantinho da cama um rádio a meu volume Cheiro de amor e de pé por mim pelo ar Numa esteira Com meu sapato pisando no sapato dela Em cima da cadeira que era a minha bela cela Ao lado do meu velho alfosse caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Numa esteira Com meu sapato pisando no sapato dela Em cima da cadeira que era a minha bela cela Ao lado do meu velho alfosse caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor A lua se é danada, sou Vai Remexe, danada Vai, mãe Corrozão Ferro na boneca Vamos dançar Na hora em que você chegar você vai ver Eu que vou fazer com você, você vai ver Vou virar você pelo abenço, meu brinquedo, meu travesso Você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito Vou te sacudir no leite, sair fora da razão Você vai cair na minha telha Como um mosca que vagueia por aí na solidão Chega meu amor pra você ver Como é que eu vou fazer, como vai funcionar Porque meu carinho é diferente, é muito mais delicente o meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar Amar É o meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar Amar É o meu jeitinho de amar Pode dançar Tirado do cantinho do céu em Fortaleza, Ceará Ferro na boneca Na hora em que você chegar você vai ver Eu que vou fazer com você, você vai ver Vou virar você pelo abenço, meu brinquedo, meu travesso Você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito Vou te sacudir no leite, sair fora da razão Você vai cair na minha telha Como um mosca que vagueia por aí na solidão Chega meu amor pra você ver Como é que eu vou fazer, como vai funcionar Porque meu carinho é diferente, é muito mais inteligente o meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar Amar É o meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar Amar É o meu jeitinho de amar Telefone pra contatos 085-9116-4194 Para a palestra Se casamento fosse bom Não precisava testemunhar Não precisava testemunhar Pra que padre, pra que juiz Se o que faz a gente ser feliz É amar, 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 amar E querer bem Amor, 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 amor Não faz mal a ninguém De vez em quando é bom uma briguinha de ciúmes Ciúme é o tempero do amor que tem volume Quando a gente gosta briga só pros dois E o melhor da briga vem depois É amar, 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 amar E querer bem Amor, amor, amor Amor Amor, 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 amor Não faz mal a ninguém Não faz mal a ninguém Puxa esse fora aí, torçosa Se casamento fosse bom Não precisava testemunhar Não precisava testemunhar Pra que padre, pra que juiz Se o que faz a gente ser feliz É amar, 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 amar E querer bem Amor, amor, amor Amor Não faz mal a ninguém De vez em quando é bom uma briguinha de ciúmes Ciúme é o tempero do amor que tem volume Quando a gente gosta briga só pros dois Que o melhor da briga vem depois É amar, 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 amar E querer bem Amor, amor, amor Amor Não faz mal a ninguém Segura o buchê Ô, só sorteado é nada de bom, minha vizinha Balança Ferro na boneca Um abração pra toda a galera de Natal Alô Rio Grande do Norte, um belo abraço Mais sucesso pra você Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste E um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de um arreio Nem sequer ouviu uma palavra Carinho em seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tantas coisas que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Sem querer Depois de tudo que eu fiz Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio ou pra onde ela vai De onde ela veio ou pra onde ela vai Não sei dizer Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste E um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de um alguém Nem sequer ouviu uma palavra Carinho em seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tantas coisas que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu fiz Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio ou pra onde ela vai De onde ela veio ou pra onde ela vai Não sei dizer 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 Eu tenho dois amores Quem nada são iguais Quem nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Quem nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Quem nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Meu coração continua Sem saber o que fazer Se é melhor amar as duas Sem nenhuma perceber Que esse encanto não se acaba Eu já pensei mais uma vez Pois enquanto elas não sabem Somos velhos e os judeus Eu tenho dois amores Quem nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Quem nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais O Melody me oferece Tanto amor, tanta tendura É por isso que eu a quero Com paixão e com loucura Mas a outra é uma morena Que me faz enlouquecer Pois embora tão pequena Ela é muito mais mulher Eu tenho dois amores Quem nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Quem nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Meu coração continua Sem saber o que fazer Se é melhor amar as duas Sem nenhuma perceber Que esse encanto não se acaba Eu já pensei mais uma vez Pois enquanto elas não sabem Somos velhos e os três Vamos 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 balançar gostoso Dança amanhã Dança Vamos balançar Quando tu balança Dá um nó na minha força Quando tu balança Dá um nó na minha força Quando tu balança, dá um nó na minha força Quando tu balança, dá um nó na minha força Madruga tentando e o bolo gemendo Poeira subindo e o suor descendo Quem não tava aberto já tava querendo E eu trabalhando, ia te dizendo Quando tu balança, dá um nó na minha força Quando tu balança, dá um nó na minha força Quando tu balança, dá um nó na minha força Quando tu balança, dá um nó na minha força A barra quebrou-lhe naquele jogo Eu tava me esquentando, mesmo sem ter fogo Só bateu palmas de perna puxada Como quem atira em eu ser pintada Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Madrugada entrando e o pó lhe gemendo O poeira sorrindo e o suor descendo Quem não tava dentro já tava querendo E acambaleando, ia te dizendo Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança A barra quebrando e eu naquele jogo Eu ia me esquentando mesmo sem ter fogo Já batia palmas de perna cruzada Como quem atira em eu ser pintada Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Oxa, choteado gostoso! É nesse balançar que eu vou! Ora se vou! Vai! Vai! Vai aí, Tão Sousa! Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Minha sanfona volta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha sanfona volta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Eu vou! Minha sanfona branca, que eu amo e quero bem Só temos cardigo de Deus e na terra má-seguer Minha sanfona volta pouco pra falar E no meu peito ela pode cochilar Minha sanfona volta pouco pra falar E no meu peito ela pode cochilar Eu com minha sanfona branca Ninguém pode me deter Oh, minha sanfona Eu gosto tanto de você Minha sanfona, se você chegar primeiro Vem buscar seu companheiro para ele não sofrer Minha sanfona volta pouco pra falar E no meu peito ela pode cochilar Minha sanfona volta pouco pra falar E no meu peito ela pode cochilar Eu não me importo porque sou um sanfoneiro Percorri o mundo inteiro, hoje vivo a cantar Já me encontrei com muitos cabos de pole E nenhum me chamou de mole Cabra macho pra... Minha sanfona volta pouco pra falar E no meu peito ela pode cochilar Minha sanfona volta pouco pra falar E no meu peito ela pode cochilar Dá ae, porra, porra, porra Vem, vamos lá, boneca Dança, bonequinha, lá, manhinha Minha sanfona volta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha sanfona volta pouco pra falar E no meu peito ela pode cochilar Eu vou minha sanfona branca Que eu amo e quero bem Só temos castigo de Deus E na terra mais ninguém Minha sanfona volta pouco pra falar E no meu peito ela pode cochilar Minha sanfona volta pouco pra falar E no meu peito ela pode cochilar Eu vou minha sanfona branca Eu vou minha sanfona branca Eu vou minha sanfona branca Ninguém pode me deter Muitos cabos morro de bode Nenhum me sanfona Nem morro de cabra macho pra tocar Minha sanfona volta pouco pra falar E no meu peito ela pode cochilar Minha sanfona volta pouco pra falar E no meu peito ela pode cochilar Minha sanfona volta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha sanfona volta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Chora, Samponinha! Dança, 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 dança! Dança, 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 dança! Você é meu café, você é meu pão O meu alimento natural Você é minha flor, minha rosa de amor Meu cassino de emoções De noite ele deita e eu me chamar Sempre querendo o cheiro bom E sempre, sempre depois do jantar Me ama, me ama, me ama Mais uma noite eu quero te ter Mais um dia claro te ver Você é minha seja, me assume Você também me consome Te amo, te quero Oh, me faz o bem A gente se dá muito bem Te amo, te quero Oh, me faz o bem A gente se dá muito bem Oh, Kelly Fala, Patrício Tá bom demais Oh, porra tão gostoso No cantinho do céu é bem melhor Acordei bem cedo pra te ver Estava tão carente o meu coração Você é meu café, você é meu pão O meu alimento natural Você é minha flor, minha rosa de amor Meu cassino de emoções De noite ele deita e eu me chamar Sempre querendo o cheiro bom Mas sempre, sempre depois do jantar Me ama, me ama, me ama Mais uma noite eu quero te ter Mais um dia claro te ver Você é minha sede, é minha fome Você também me consome Te amo, te quero Oh, me faz o bem A gente se dá muito bem Te amo, te quero Oh, me faz o bem A gente se dá muito bem Te amo, te quero Oh, me faz o bem A gente se dá muito bem Te amo, te quero Oh, me faz o bem A gente se lida muito bem E essa é pra você que gosta de curtir forró Simbora! Vamos dançar! Ao dançar contigo essa canção Coração dispara, bate emoção Sente seu corpo juntinho a mim Quero que essa noite não tenha fim Com vontade louca de te apertar E de ter baixinho que te quero Te sentir bem perto, te beijar Mas falta coragem pra falar Sinto teu perfume juntar-se ao meu Suor do meu rosto juntar-se ao seu Sinto que meu corpo não quer te deixar Mas falta coragem pra falar Com vontade louca de te apertar E de ter baixinho que te quero E de ter baixinho que te quero A música já vai terminar A música já vai terminar A música já vai terminar Puxa o bolha, Ayrton Sousa É ferro na boneca É fim de semana Você tá pensando em mim Você tá pensando em mim Em todo lugar que eu estou Quer comigo ficar Eu sou a rainha, eu sou a rainha Eu sou a rainha, menina Eu sou sua parceira E quando você me abraçar Ai, é que eu danço melhor E quando dançamos eu sinto que estou no ar Teu corpo colado no meu Eu não quero parar Você, meu rei, meu menino É o meu passinho do forró E quando você me abraça Sei que eu danço melhor É dia de festa, o amor bate em meu coração Você faz carinho e chama pra gente dançar Mas quando amanhecer o dia eu vou ficar sozinha É dia de festa, o amor bate em meu coração Você faz carinho e chama pra gente dançar Mas quando amanhecer o dia eu vou ficar sozinha É dia de festa, o amor bate em meu coração Você faz carinho e chama pra gente dançar No outro final de semana é que eu vou te encontrar No outro final de semana é que eu vou te encontrar Simbora cair no forró Perno na boneca Ao vivo Direto do cantinho do céu Em Fortaleza, Ceará Raio de sol pela estrada desisto Vive lutando, amando, sonhando Homem forte do céu Trabalho dia a dia faz sozinha Mas os chamegos de uma menina Não dispensa, não é senhor É a chegada em um vovô Cerveja, uísque, caneca é melhor Nunca deixa pra depois E se uma menina gostar Ele vai logo procurar Porque é bem melhor pros dois Seja vaqueiro, caminhoneiro ou dodo Rei do baralho, só busca o amor Deixa de lado que a dobreza não faz Seja estudante, forrozeiro ou artista Buscando amor, sempre nova conquista No fundo procura ser feliz Que faz E a chegada em um vovô Cerveja, uísque, caneca é melhor Nunca deixa pra depois E se uma menina gostar E se uma menina gostar Ele vai logo procurar O que é bem melhor pros dois Segura Fabiano no saco Falando de amor Forrozão Ferro na boneca Sou o raio do teu sol Sou a gota no teu mar Sou a onda que se move Se o teu vento sobrar Sou a busca em teu caminho O teu sim quando diz não Sou um pouco do teu nada Mas é teu meu coração Eu sou tudo o que quiser Teu princípio, meigo e fim Não importa o que vim é Só quero ter você pra mim Eu só quero te amar Do meu jeito como sou Aqui só quero ser feliz Porque não sei pra onde eu vou Venha comigo Quero te dar o meu calor Porque da vida o que importa É só o amor Venha comigo Quero te dar o meu calor Porque da vida o que importa É só o amor Venha comigo Quero te dar o meu calor Porque da vida o que importa É só o amor Venha comigo Venha comigo Quero te dar o meu calor Porque da vida o que importa É só o amor Simbora Simbora É o forró Perto na boneca De Fortaleza, Ceará É só o amor É só o amor Não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo Por algum tempo que eu vou ter que viver Por aqui Longe de você Longe do seu carinho E no seu olhar Que me acompanha Já tem muito tempo Pensei em você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva Que é você Pra mim você é linda Donando meu coração Que bate tanto quando te ver É a verdade que me faz viver Que meu coração bate tanto quando te ver É a verdade que me faz viver Oh meu amor Não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo que eu vou ter que viver Por aqui Longe de você Longe do seu carinho E no seu olhar Que me acompanha Já tem muito tempo Pensei em você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva que quer você Pra mim você é linda Donando meu coração Que bate tanto quando te ver É a verdade que me faz viver E o meu coração bate tanto quando te ver É a verdade que me faz viver E o meu coração bate tanto quando te ver É a verdade que me faz viver E o meu coração bate tanto quando te ver É a verdade que me faz viver Dança, Danada! Balança! Vamos! Corroção! Ferro na boneca! Direto do cantinho do céu! Em Fortaleza, Ceará, dá todo o Brasil! Depois de tanto tempo tentando Fazer você ao menos olhar pra mim Eu sei que vem você me esnobando Assim como quem diz, não tô nem aí Até agora eu vi você dizer que me quer Pois eu já tô em outra sou eu Quem não te quer então eu fui Temor ou é ruim dizer então eu fui Agora é tarde pra você então eu fui Temor ou é ruim dizer então eu fui Agora é tarde pra você Nós, nós, nós Eu fui Eu fui Por de tanto tempo tentando Fazer você ao menos Eu sei que vem você me esnobando Assim como quem diz Eu fui Eu fui Agora é tarde pra você Então eu fui Temor ou é ruim dizer então eu fui Eu fui Agora é tarde pra você Agora é tarde pra você Agora é tarde pra você Pra você dançar na 2 Ferro na boneca Vai bonequinha balanço Vai bonequinha balanço Ei Sucesso pra você Você tem cada hora pra ficar me dando bola Me deixa aqui de lado totalmente abandonado O que é que eu vou fazer? Já não dá pra controlar eu vou tremer Você põe na minha boca esse veneno Me deixou com o corpo cheio de desejo Depois será que vai me aguentar? Então chegou a hora Você que andaram fora Me deixa aqui de lado totalmente abandonado O que é que eu vou fazer? Meu coração tá cansado de sofrer Você põe na minha boca esse veneno Me deixou com o corpo cheio de desejo Depois será que vai me aguentar? O meu papo é coração Mas você só quer brincar comigo Não tô nessa ilusão É melhor você parar com isso Eu quero me apaixonar Eu quero me apaixonar Eu quero me apaixonar Eu quero me apaixonar Mas você só quer ficar Sanchão Então chega na hora Você que andaram fora Me deixou com o corpo cheio de desejo Me deixou com o corpo cheio de desejo Outra vez abandonado O que é que eu vou fazer? Meu coração tá cansado de sofrer Você põe na minha boca esse veneno Me deixou com o corpo cheio de desejo Depois será que vai me aguentar? Eu quero me apaixonar O meu papo é coração Eu quero me apaixonar Mas você só quer ficar Ferro na boneca Direto do cantinho do céu em Fortaleza, Ceará Pra todo o Brasil Oh Não sei porquê Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim O que bem quer Se ao teu lado Sei tão pouco de você Se é pelos outros Que eu sei quem você é Eu sei de tudo Com ganhadas Aonde vai Mas eu despaço Meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que o meu silêncio Vale mais E desse jeito Eu vou trazer Você pra mim E como prêmio Eu recebo Teu abraço Subornando O meu desejo Tão antigo E peço os olhos Para todos os seus passos Me enganando Só assim Somos Amigos Quantas vezes Me dá raiva em te querer Quem concorda com tudo Que você me faz Já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Falta coragem Pra dizer Que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante No mesmo instante Em que seu corpo Toca o meu Já não existe Nem no certo Nem errado Só o amor Que por encanto Aconteceu Que é só assim Eu perdo Seus deslizes E assim O nosso jeito De viver Em outros fracos Tu resolve Tua crise Em outras bocas Não consigo Te esquecer É com você aí, Torçosa Chora, Samponinha Vamos balançar Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa rima Só não cabe minha solidão Maninha Meu amor Onde é que eu vou Qual o caminho Há de haver lugar Pra iluminar Nosso carinho Eu quero todo o seu amor Que todo mundo saiba Quero muito fogo Pra toda essa palha Quero um verso novo Pra continuar A pena que é que o mundo morre Todo mundo corra Vem rasgando rola Vem cuspindo brasas Queimando as estrelas Respirando de trás Assim a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz O teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Viver contigo Viver contigo Nos jardim dos animais Por isso o coração dispara Quando você chega Minha noite é cega Eu sonho a de brasas Eu erro de casa E volto sem chegar Perigo é tudo que separa A dor e o sorriso Porta do inferno Luz do paraíso Quando te procuro Não encontro mais Assim a minha natureza Assim a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz O teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Maninha Meu amor Onde é que eu vou Qual o caminho Há de haver lugar Pra iluminar Pra iluminar Nosso carinho Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Do teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Viver contigo Nos jardim dos animais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer amor Fazer amor Fazer amor Fazer amor Ter amor Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Viver contigo Nos jardim dos animais Viver contigo Vamos lá, Sortear! Doce, 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 doce! Quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está É uma saudade imensa A gente se aguenta e não quer chamar Quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está É uma saudade imensa A gente se aguenta e não quer chorar Tem dó pequenininho, tem dó pequenininho Tem dó, eu não quero te amar Tem dó pequenininho, tem dó pequenininho Tem dó, eu não quero te amar Mas quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Pois quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Tem dó pequenininho, tem dó pequenininho Tem dó, eu não quero te amar Tem dó pequenininho, tem dó pequenininho Tem dó, eu não quero te chorar Tem dó pequenininho, tem dó pequenininho, tem dó, eu não quero chorar Tem dó pequenininho, tem dó pequenininho, tem dó, eu só quero te amar Forrozão, ferro na mulher Tirado do cantinho do céu em Fortaleza, Ceará Pra todo o Brasil Quando a gente tem o amor e não sabe onde ele está É uma saudade imensa, a gente se aguenta e não quer chorar Quando a gente tem o amor e não sabe onde ele está É uma saudade imensa, a gente se aguenta e não quer chorar Tem dó pequenininho, tem dó pequenininho, tem dó, eu não quero te amar Tem dó pequenininho, tem dó pequenininho, tem dó, eu não quero chorar Mas quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Pois quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Tem dó pequenininho, tem dó pequenininho, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininho, tem dó pequenininho, tem dó Eu não quero te amar Tem dó pequenininho, tem dó pequenininho, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininho, tem dó pequenininho, tem dó Eu só quero te amar Bom balançar! Tá na cara que eu não sou nada pra você Tá na cara que você não gosta mais de mim Tá fora, você não vai me convencer Vai embora, vai ser muito melhor assim Se você ficar, vai me fazer sofrer, fazer chorar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Se você ficar, vai me fazer sofrer, fazer chorar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Te abraçar, ficar chorando perto de você Ao mesmo tempo longe meu coração Cansou de viver na solidão Não quer mais sofrer por você Tá na cara que eu não sou nada pra você Tá na cara que você não gosta mais de mim Tá fora, você não vai me convencer Vai embora, vai ser muito melhor assim Se você ficar, vai me fazer sofrer, fazer chorar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Te abraçar, ficar chorando perto de você Ficar chorando perto de você E ao mesmo tempo longe meu coração não quer mais te ver Pra solidão Pra solidão Cansou de sofrer por você Valeu, vai me fazer Valeu fortaleza, valeu galera que curte o cantinho do céu Foi burro demais estar com vocês Tchau, fiquem com Deus Ferro na boneca Tchau Tchau! Tchau! Tchau!